Como oradora inscrita, a vereadora Edmeia Velar destacou problemas administrativos municipais em diversas áreas como no meio ambiente, as erosões antigas que causam transtornos a moradores de vários bairros O desassoreamento da Lagoa Grande ainda demora na conclusão de obras de drenagem a não realização da tradicional feira da pechincha, a situação precária das estradas rurais e a interrupção de projetos na área de saúde e do encerramento das atividades da UPA da Avenida Marabá É uma pena, quando eu vejo mais de 21 mil, 31 mil me parece, pessoas residentes ali naquela parte alta da cidade que eram atendidas e geralmente na parte mais acima nós temos pessoas que tem dificuldades financeiras e ali o acesso era bem mais prático, bem mais fácil e as pessoas aí, doença também não espera o meio de transporte é difícil, as pessoas não tem o seu veículo próprio para deslocar até lá acredito que será sobrecarregado demais a UPA Porte 3 também Outro projeto apresentado na sessão legislativa de autoria do vereador Lázaro Borges propõe a isenção do IPTU para imóveis sem escritura ou documentação legal de lavratura de escrituras De acordo com o vereador, são cerca de 8 mil imóveis sem escritura no município incluindo públicos, comunidades de saúde que deixam de ser beneficiadas com recursos devido ao problema Nós fizemos esse projeto, estamos sentindo resistência dos próprios colegas vereadores Pelos comentários aqui em bastidores, os nossos colegas vereadores é contra esse tipo de projeto Uma coisa que vai beneficiar a população em si, porque é indevido assim, se você pegar a lei e a constituição é indevido porque ali ainda não tem escritura, sendo que o município é responsável em regularizar esses imóveis O vereador Vicente de Paula Souza pediu vista do projeto que propõe a isenção de IPTU para imóveis sem escritura e espera fazer algumas melhorias Eu solicitei vista desse projeto, até porque o parecer da comissão, o parecer contrário e eu ainda tenho que fazer uns estudos melhores nesse projeto Eu gostaria de fazer melhorias nesse projeto, alterar alguma coisa Onde solicita a isenção do IPTU, a gente gostaria de colocar que proíba a cobrança do IPTU para imóveis que não tenham escritura, imóveis que não sejam regularizados, que não tenham suas escrituras Então fica a prefeitura proibida a cobrar o IPTU, cobrar apenas a taxa de limpeza pública, as outras coisas pertinentes Gerou polêmica, inclusive com a insatisfação dos vereadores da base do prefeito A retirada, sem justificativa, do projeto de lei 638 pelo executivo que contempla os educadores infantis, como os demais profissionais, a 15 dias de recesso e 30 dias de férias Há uma indignação, há da minha parte uma tristeza muito grande, decepção pela atitude tomada pelo executivo municipal Porque já havia tudo sido trabalhado ao longo dos dois últimos anos, como membro da educação, da comissão de educação e como um vereador que tem a confiança dos educadores infantis, nós trabalhamos juntos e conseguimos sensibilizar o executivo e que enviasse esse projeto à casa legislativa Mas com o desfecho, dos últimos desfechos que culminaram inclusive na manifestação de greve a partir da próxima segunda-feira O prefeito simplesmente deu uma determinação que fosse retirado o projeto e não votado na tarde de hoje E aí acabou descumprindo todo um trabalho e jogando por terra todo um trabalho que havia sido executado anteriormente A educação é a base de qualquer construção de sociedade E quando o assunto é educação, principalmente educação infantil, aquela educação de primeira ordem Ela tem que ser valorizada, então nós já estávamos na expectativa de votar esse projeto Nós tínhamos a esperança inclusive que isso fosse, vamos dizer assim, dar mais um incentivo à questão das educadoras E a retirada desse projeto é uma frustração de um processo que é um processo de luta Que extrapola a questão de um vereador, mas são vários que lutam para que as educadoras infantis Inclusive sejam reconhecidas como educadoras e não como simplesmente membros de uma outra parte do serviço público Porque elas estão diretamente com as crianças, elas trabalham diretamente ali conversando com as mães, conversando com os pais E de repente vão dizer que elas são do quadro que não é o quadro da educação Então é isso realmente algo que nós não concordamos, mas uma possível greve não deveria ter uma retaliação Inclusive porque ela não aconteceu, então nós esperamos realmente que o executivo reveja esse ponto E que o projeto seja reenviado e para que a gente possa votar e aprovar